Introdução a comércio eletrônico Nós vamos começar falando sobre a origem do termo e alguns conceitos sobre esse tema tão importante. É notável, pessoal, que a humanidade vem passando por transformações cada vez mais rápidas, principalmente no que diz respeito ao aspecto da informação. Hoje a gente vive o que a gente chama da era da informação. Então nós somos bombardeados por informações a todo momento. Chega no celular, no tablet, no e-mail, na televisão, num painel de LED, na rua, num outdoor. Então hoje nós somos uma sociedade totalmente informacional nesse sentido. Nós vivemos dependentes da informação. Nós precisamos de informação para tomar várias e várias decisões ao longo do dia. Aliás, a gente não consegue tomar praticamente nenhuma decisão sem informações a respeito, não é isso? E essa necessidade de informação vem dos tempos mais remotos e começou a se acentuar após a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial. Principalmente com a questão da evolução da computação. Então nós podemos ver aqui um dos primeiros computadores que foram inventados para fim de guerra. Olha só as dimensões, 17 por 9 por 2 metros, ele pesava 30 toneladas e fazia apenas 5 mil cálculos por segundo. Então a imagem aqui é bem clara. Esse computador ocupava praticamente um andar inteiro de um prédio. Já que nesse período aqui, nessa transição de 65 anos, tem muita história, né gente? Os computadores se tornaram cada vez menores, a internet começou a se popularizar, os sistemas ficaram mais fáceis. Então só olha um exemplo aqui, um comparativo. Por exemplo, um ultra bulking, né? De tamanho 30 centímetros, por 22 por 0,9, né? Contra essas dimensões aqui. Esse pesa 1,4 quilos, contra 30 mil quilos do primeiro computador. E esse aqui executa 2 bilhões de cálculos por segundo, contra 5 mil cálculos por segundo. Então é uma evolução muito grande, num período de tempo muito curto, né? 65 anos apenas, tá? E isso, pessoal, com certeza, impactou em todos os contextos da sociedade, tá? Aqui nós temos uma imagem bem ilustrativa a respeito disso, né? Hoje em dia, o que mais se vê é essa figura aqui, né? As pessoas conectadas aos seus smartphones a todo instante, recebendo e transmitindo informação, né? Então essa evolução aí de software, hardware, internet, popularização disso tudo, gerou, ocasionou informações drásticas na vida das empresas e em todos os contextos da sociedade como um todo, tá? Não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista pessoal, afetivo, religioso, enfim. As tecnologias, elas transformaram a maneira na qual nós nos comunicamos, não é isso? Bem, não poderia ser diferente, pessoal, também no segmento de comércio, tá? Isso aí, com certeza, sofreu uma influência muito forte da internet, né? Principalmente por conta do modo acelerado e abrangente em todas as atividades aceleradas pela internet. Então as fábricas se tornaram dependentes da internet, transportadoras, atacado e varejo, armazéns, hospitais, serviços em geral, telecomunicações que são as bases da internet e sem elas não é possível realizar essa comunicação, distribuidoras, profissionais liberais, mídia, saúde, educação, enfim, né? Nós aqui estamos, inclusive, trabalhando através da internet, não é? Então só para ilustrar que o fenômeno da internet, ele realmente gerou profundas transformações na maneira na qual nós trabalhamos e nós nos comunicamos, não é isso? Aqui são alguns números, tá pessoal? Observem bem esse gráfico aqui, ó. Então, em 2002, nós tínhamos aqui 569 milhões de pessoas conectadas à internet. Dez anos depois, nós já tínhamos aí quatro vezes mais, né? 2,27 bilhões de pessoas conectadas à internet, ou seja, 33% da população mundial. Esse número hoje é maior ainda, tá? Então são dados aqui só para ilustrar como que esse crescimento aconteceu. Em 2002, as pessoas passavam, em média, uma hora conectadas à internet, 46 minutos a uma hora. Já em 2012, esse tempo pulou de 4 horas por dia. Nos dias atuais, esse tempo chega a ser 6 a 8 horas por dia conectadas à internet, tá? Então, as pessoas passam, sim, a maior parte do tempo conectadas à internet nos dias atuais, tá? No Brasil, esses números não são diferentes, né? Principalmente no que diz respeito ao comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico passou a integrar a cadeia produtiva brasileira. Então, olha que interessante esse gráfico aqui, ó. Pessoas com acesso à internet, em 2002, no Brasil, eram 14 milhões de pessoas. Em 2012, esse número já era 83 milhões de pessoas. Usuários ativos na internet, seja em casa ou no trabalho, 9,8 milhões em 2002. E em 2012, 48 milhões. Então, são números muito expressivos. Olhem aqui o faturamento do comércio eletrônico. Lá no início da sua popularização, era de 500 milhões de reais. Hoje, esse número ultrapassa a casa dos 15 bilhões de reais. Aqui, esse número de 2012, de 10 bilhões, mas ultrapassava aí tranquilamente, né? É, quantidade de usuários, né? Conectados para o celular. De 2002 para 2012, 256 milhões versus 32 milhões, né? Então, olha só aí, pessoal. São números realmente bem expressivos, né? Banda larga, também 400 vezes mais rápido do que era lá no início. Internet móvel é 200 vezes mais rápido do que era lá no início, em 2002, né? Então, realmente, é uma explosão aí. Bom, a internet, ela tem essa característica. Ela facilita o acesso à informação. Antigamente, para conseguir uma informação qualquer, nós tínhamos que, por exemplo, talvez irem em uma biblioteca, pesquisar algum determinado título, né? Ou talvez com alguma pessoa mais instruída. E hoje, não. Na ponta dos dedos, a gente tem acesso a praticamente qualquer informação aí, tá? E isso, o custo disso é bem baixo. O custo disso é bem baixo. Então, nós temos aí um baixo custo de transação na internet. Justamente pelo tamanho da infraestrutura que nós temos hoje, né? Esse custo se torna extremamente baixo, tá? Bom, tá, tudo bem. Quanta gente online, né? Nós temos hoje. Nós podemos falar aí que quase 70%, já 70% da população brasileira, praticamente já tem acesso à internet de alguma forma, né? O que fazer com tanta gente online, pessoal? O que fazer com tanta gente online? Bom, a resposta é simples, né? É um mercado muito forte. Então, o que fazer? Fazer dinheiro, né? Os nossos consumidores, eles estão na internet. Então, daí surge uma demanda muito forte pelo comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico, ele tem se fortalecido cada vez mais. Então, ele tá seguindo a tendência da quantidade de usuários na internet, né? Bom, e o que é comércio eletrônico, gente? Sobre definição, né? Então, o comércio eletrônico é, basicamente, a capacidade de comprar e vender produtos e serviços através da internet, né? O comércio em si, ele já existe há milhares de anos, né? Que é essa troca de produtos e serviços, né? Por alguma moeda. E no termo eletrônico, inclui aí a exposição de bens e serviços online, né? Através aí dos navegadores. Bem como, não só a exposição, mas também a colocação de pedidos, o faturamento, o atendimento, todo o processamento de pagamentos, transações, né? Controle de clientes, controle de estoque e uma série de outros pontos aí pra fortalecer a cadeia do comércio eletrônico. Então, essa é a definição de comércio eletrônico, né? Que nós temos aí, tá? Então, é a capacidade de comprar e vender produtos e serviços através da internet. Ok? Muito bem. É com tantas transformações, né, gente? Não era de se surpreender que esse termo surgisse, né? Então, o termo e-commerce, que significa comércio eletrônico, né? Electronic Commerce, ele surgiu em 91. E nós vamos mostrar aqui um pequeno infográfico de como surgiu esse termo. Como é que foi a primeira loja de comércio eletrônico? Quais foram os recursos que o pessoal utilizou? Então, vamos lá? Então, olha só. Em 79, o Michael Aldrich, ele inventa o Shopping Online, né? Foi o primeiro sistema de processamento de transações entre consumidores e empresas. Ou entre empresas, né? Então, era um sistema extremamente rústico, né? Até porque a gente não tinha acesso ao poder computacional que nós temos hoje. Mas, ali, ele foi pioneiro aí nesse modelo de negócio, né? Nesse novo modelo de negócio que estava surgindo, tá? O Thomson Hollidays, em 81, fez a primeira transação online, né? Uma empresa britânica. Então, o primeiro processamento de uma venda ali, de turismo, no caso, foi feito em 81. Então, olha só. Já aí, há mais de 30 anos atrás, né? O Minitel, que era o primeiro computador inventado pela Friends Telecom, né? Um computador aí que já tinha algumas características dos atuais, né? Era considerado um serviço mais bem sucedido antes da internet. Os usuários faziam compras online, reservas para trem e outras coisas aí, tá? Então, olha aí. Mais de 30 anos atrás, as pessoas já começavam a fazer transações pela internet. A primeira compradora online em 84 foi a Jane Snowball. Em 1990, foi criada a World Wide Web, né, gente? Conforme nós já vimos em outras disciplinas. E com a criação da internet, já começavam a surgir meios de transações mais seguras, né? A Pizza Hut registrou o primeiro pedido online na web. Uma pizza de peperoni e champinhão com queijo extra. Então, foi o primeiro pedido que foi feito aí através da internet que a gente conhece como ela é hoje, tá? Aí, aqui, a coisa foi só evoluindo, né, gente? A Amazon iniciou as atividades na internet. Livraria Cultura, lojas americanas e outras empresas começaram aí a trabalhar nesse mercado, né? A Dell se tornou a primeira empresa a conseguir um milhão de dólares só vendendo online, tá? Dell é uma empresa de computadores. A eBay aí começa o primeiro, junto com a Nice Retail, né? Começavam os primeiros concorrentes das primeiras lojas virtuais, tá? E aí, daqui em diante, nós já conhecemos, né, pessoal? A partir daqui, houve uma explosão no aumento do número de usuários de internet. E, consequentemente, um aumento muito grande de comércio eletrônico, né? Das mais, isso giram várias outras modalidades que a gente vai falar aí mais à frente, tá? Então, a partir de 2002 é que houve o boom, né, da internet. E, consequentemente, a explosão do comércio eletrônico, tá? Bom, quais são as vantagens de comprar pela internet? De promover o comércio eletrônico para as empresas, né? Primeiro que nós temos um melhor relacionamento com fornecedores e clientes. Por quê? É possível controlar informações. Então, dá para saber quando é que um cliente vai fazer aniversário, ligar no dia do aniversário dele, dar os parabéns, e fornecer um produto, talvez, né, um presente. Fornecedores, nós temos acesso a relatórios de quem vende mais barato, de quem tem melhor tempo de entrega. Então, isso aí facilita bastante, né? Você consegue aumentar a sua participação no mercado, porque quem tem loja física também pode colocar uma loja online, né, através de um comércio eletrônico aí. E também pode atingir novos mercados, né? Nós sabemos que a internet não possui barreiras geográficas. Então, se, por exemplo, uma empresa vende em uma cidade ou em um estado, através do comércio eletrônico ela pode expandir novos mercados, né, para outros estados e até mesmo outros países, né? E nada impede que ela faça isso aí, tá? Lógico que desde que a empresa esteja dentro dos trâmites, dos processos previstos em lei. Não é verdade? Tranquilo. E para os clientes, gente? Nós conseguimos obter melhor qualidade, porque a gente tem inúmeras possibilidades de comparar produtos, características, detalhes que muitas vezes a gente não consegue em uma loja física, né? Nós conseguimos adequar, encontrar produtos adequados para a nossa demanda, né? A gente consegue isso tudo com bastante rapidez. Não é necessidade de visitar várias lojas. A gente consegue visitar várias lojas em um clique. Conseguimos o menor preço, achamos o melhor serviço através da opinião de outros usuários. E também garantimos a responsabilidade social de várias formas, né? Como, por exemplo, a concorrência e a reserva de mercado para aqueles que muitas vezes não teriam chance no mercado físico, de lojas físicas, né? Bom, então, o comércio eletrônico é uma realidade que traz benefícios, né? Para quem considera as estratégias e utiliza de maneira adequada, né? Mas também ele pode trazer ameaças para aqueles que não estão preparados ou aqueles que não fazem o comércio eletrônico acontecer de uma forma, da maneira correta, tá? Bom, sobre consumidores eletrônicos, né? Aqui há alguns números. Só no Brasil, de 2009 para 2014, nós tivemos um salto de 17,6 para 61 milhões de consumidores eletrônicos, né? Consumidores online e esse número tende a aumentar cada vez mais, tá? E os consumidores, eles estão cada vez mais seguros de comprar pela internet e estão cada vez mais convencidos de que é um bom negócio, tá? Ok, pessoal. E quais são as vantagens, então, as vantagens e desvantagens de se comprar através de meios eletrônicos, né? Utilizando aí o comércio eletrônico. Falando de vantagens, gente, mas algumas, né? A gente já falou de algumas aí. O comércio eletrônico permite realizar negócios sem barreiras de tempo e distância, tá? Eu posso comprar alguma coisa dos Estados Unidos, não tem problema nenhum, vai chegar na minha casa, né? Não tem tempo e distância que podem ser vencidos, né? Você, ah, eu tô com urgência, posso encontrar um produto que pode ser entregue em minha residência amanhã, como também daqui a um mês. Então, temos essa flexibilidade, né? O comércio eletrônico funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não para, né? A internet não para. O seu comércio eletrônico, ele fica aberto 24 horas por dia, né? Você consegue tanto expor produtos, como também expor a sua empresa. Informações sobre a sua empresa, né? Detalhes, equipe, estrutura, etc. Nós temos também uma maior agilidade aqui entre clientes e fornecedores. A gente consegue aí acelerar o processo de compra, que muitas vezes poderia ser mais burocrático. Então, a redução da burocracia é outro benefício, outra vantagem dos comércios eletrônicos. Nos dias atuais, é fácil ter acesso aos produtos e suas informações, onde muitas vezes nós não temos numa loja física, né? Traz maior comodidade e praticidade para os clientes, uma vez que ele pode comprar no conforto da sua casa, né? O custo operacional é bem inferior ao comércio tradicional, porque, por exemplo, numa loja online, você não paga aluguel, você não paga funcionários, você não paga estrutura, né? De água, luz, etc. Mostruário de produtos. E, no meio eletrônico, é isso aí, você não tem esses custos. Tem outros custos, claro, mas esses custos são bem inferiores ao comércio tradicional, tá? E é ideal para nichos de produtos. Então, o comércio eletrônico, nós podemos trabalhar nesse sentido. Eu posso escolher um determinado nicho de produtos, fazer publicidade naquele segmento, né? Naquela área de produtos, né? E quais são os desafios, pessoal? As desvantagens, né? Primeiro, a impessoalidade, né? Muitas vezes, o consumidor, para comprar, ele quer pegar no produto, quer verificar, quer sentir o cheiro, quer saber a textura, né? Então, perde essa impessoalidade. De repente, o vendedor conversa, tira, esclarece as dúvidas e tudo mais, né? Então, perde a impessoalidade. Há ainda um receio muito grande de fraudes, né? Perda e violação de dados, é... Hackeamento de dados bancários. Então, assim, o consumidor, ele ainda se sente inseguro, né? Uma boa parte se sente insegura para realizar transações online. E isso não é à toa, né? Porque existem vários sites, lojas, comércios eletrônicos aí que são falsos, né? Foram criados justamente para vender produtos fictícios ou que não existem aí do ponto de vista físico, né? Então, são esquemas fraudulentos. E isso aí gerou um receio por parte dos consumidores, tá? É um desafio realizar a projeção do site de comércio eletrônico. Quantos consumidores você vai ter? Qual o seu ponto de equilíbrio? Como você vai fazer para a entrega, né? Questão da entrega. Cálculo de frete de acordo com o lucro do seu produto. Então, existem também aqueles consumidores que não sabem operar a tecnologia, né? Eles têm essa dificuldade aí. Então, são algumas desvantagens, né? Eu poderia dizer que a principal desvantagem aí é a questão da segurança, tá? E aí o receio por parte dos consumidores. Na minha opinião, esse é o maior desafio aí hoje do comércio eletrônico, tá? Bom, a maior de todas as dificuldades, com certeza, é o usuário. O usuário do comércio eletrônico. Por quê? Porque muitas vezes ele é fisgado por sites falsos. Muitas vezes ele fornece dados que não deveria fornecer. Muitas vezes ele é enganado por sites falsos. Muitas vezes ele não sabe fechar a compra. Então, o nosso cliente, o nosso usuário, ele é o maior desafio, tá? Ele é o nosso maior desafio. A gente precisa trabalhar para que tudo ocorra, que a transação aconteça de forma adequada para o nosso usuário, né, gente? Temos que criar aí um comércio eletrônico fácil, acessível, seguro, que transmita segurança para ele, né, e etc. A gente vai ver que temos aí algumas regras muito importantes para que isso aconteça, tá? Bom, já que é um tema polêmico, vamos falar sobre privacidade, segurança e comércio eletrônico, tá? Bom, na internet nós temos uma fonte potencial de problemas, pessoal. Por quê? Todos têm acesso à internet. O bandido, para assaltar uma loja física, ele precisa mostrar a cara na rua, né? Ele é visto por várias pessoas. E na internet, não. O bandido, ele opera, às vezes, de casa ou talvez dentro de uma lan house. E muitas vezes ele não é visto, né? Ele basicamente monitora conexões, transmite e recebe vírus. Então, há uma preocupação maior nesse sentido, né? E a preocupação dos clientes com a privacidade e segurança, ela é sempre nesse sentido, né? Da não utilização das informações por parte do cliente. Então, às vezes, ele fala assim, ah, vou colocar aqui os dados do meu cartão. Mas e se essa empresa usar os dados do meu cartão para fazer outras compras que eu não autorizei? E aí? Quem me garante que isso não vai acontecer, né? Então, essa questão do tratamento ao cliente, ela é muito importante, né? É preciso conscientizar o cliente em relação aos benefícios. Porém, é necessário fazer isso de uma forma que transmita a ele segurança, tá? Primeiro, recebimento de informações de produtos mais aderentes à sua necessidade. Então, eu não vou oferecer para um cliente, por exemplo, churrasco, picanha. Um cliente que está tentando emagrecer, está ali numa dieta, né? Enfim, outra coisa é reduzir mensagens inúteis através de uma maior coerência entre as ofertas comerciais e suas reais necessidades. Foi o que a gente falou, né? Muitas empresas, elas abusam dos dados do cliente para enviar publicidade, né? E aí enviam produtos que não têm nada a ver com o cliente. O cliente que é da área jurídica, às vezes o comércio eletrônico está mandando livros técnicos na área de informática, na área de biologia. Ou talvez um cliente que está tentando emagrecer e aí o comércio eletrônico está mandando lá propaganda de bolo de chocolate, de batata frita. Venha almoçar conosco, sanduíches em promoção e etc. Então, não é adequado, tá? Esse é o primeiro ponto de preocupação do cliente, tá certo? Então, tem vários outros, né? A questão da bisbilhotice, de uma forma informal, de uma maneira informal, né? Muitas pessoas podem estar de olho no que você está fazendo ali. Às vezes, fica de olho ali no seu teclado, na senha que você está digitando. Ou talvez está um vírus no computador para visualizar a sua tela e ver quais são os sites que você visita. Às vezes, também a gente faz uma busca no próprio Google, né? E esse Google, através das estratégias de marketing, acaba nos fornecendo propagandas específicas com aquilo que a gente pesquisou, né? A questão da modificação de dados, né? De repente, os dados podem ser clonados também. Então, são várias fraudes que podem acontecer aí, né? Captura de dados de cartão de crédito para outras transações comerciais, né? Muitas vezes, a transação é realizada e o consumidor não recebe. Enfim, é uma série de outros pontos, né? Eu tenho certeza que vocês devem se lembrar do caso de uma pessoa que comprou um celular pela internet, né? E aí, esse celular chegou para a pessoa. Na verdade, não era um celular, era um tijolo. Então, como é que essa pessoa procedeu, né? Existem hoje aí alguns cuidados que a gente precisa tomar antes de comprar pela internet. E também nós, como futuros profissionais, né? Técnicos, nós precisamos assegurar essas garantias para o nosso cliente, né? Do contrário, o nosso comércio eletrônico não vai ter efeito nenhum, tá? Vai ser só mais um aí disponível na internet. Ok? Bom, então, para isso, para que esses problemas de segurança sejam amenizados, nós temos várias soluções, né? Existem vários sistemas de informação aí que garantem que as transações sejam realizadas de uma maneira confiável, né? Existem aí também sistemas de autenticação muito fortes, né? Questão da integridade de dados, verificar se tudo está correto. Impossibilidade de não reconhecimento de compras em outros locais que o cliente não está acostumado, né? Por exemplo, o cliente sempre compra no estado de Minas Gerais. De repente, aparece uma compra no estado do Amazonas. O sistema, com certeza, ele vai achar estranho e vai bloquear aquilo ali. Ele vai falar, olha, é necessário uma confirmação amanhã para que a sua compra seja realizada, né? Aplicação seletiva de serviços e uma série de outras coisas que a gente vai falar aí ainda, tá? Bom, pessoal, esse é o finalzinho da nossa primeira aula, né? De introdução a comércio eletrônico. Espero que vocês tenham gostado. E sempre ressalto que aproveitem os materiais que estão disponíveis lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Os exercícios, as atividades, a sua participação é fundamental para que esses conhecimentos possam realmente ser aplicados na prática por vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho